E tamo de volta com mais Dragon Age Origin Vamos lá galera, vamos continuar de onde nós paramos aqui The Anvil of the Void Nós fizemos umas quests aqui, matamos demônio, aranha Tudo quanto é tipo de bicho né Agora a gente tem que continuar aqui Passando pelo local e explorando esse lugar que ficou faltando aqui né Rapaz, cadê o restante dos inimigos? Por que a Leliana e o Ogre estão lá embaixo? Olha isso cara A Leliana e o Ogre estão bugados Eles estavam bugadaço aqui embaixo Vamos tacar fogo lá embaixo Eu acabei de perceber que a ponte é bugada galera Outro Outro No A gente não vai embora! O Ogren vai acabar morrendo se eu não topar ele, né? Vamos tacar fogo. Ou a gente só ataca uma bola lá. Agora é melhor do que depois. Essa ponte aqui é bugada, galera. Eu pude perceber isso durante o combate. A gente iniciou o combate e a ponte tirou o Line of Sight do grupo, né? O grupo não conseguiu enxergar o que tinha do outro lado pra poder lutar contra os inimigos que tinham do outro lado. Acho que agora é só continuar pra cá, né? Eita, uma aranha. Uma aranhazita. Vamos ativar a Flame Weapon. Aumentar o nosso dano nessas aranhas aqui. Ó! Maluco! O que tá acontecendo aqui, cara? O que essas aranhas estão fazendo? O que tá acontecendo? Eita! Eita! O que tá acontecendo aqui, cara? Eita! Eita! Eu vou ter que paralisar aquele emissário ali, cara. Ou petrificar. Aqui, ó. Me prendeu? Ele me deu o Crush in Prison, filho da mãe. Caramba. Ainda bem que a gente tem cheio no grupo, né? Cara, eu tô quase não levando mais o Alistair nas missões por causa desse golem, cara. Ele tanca tudo, mata tudo. Mas acho que o Alistair já deve estar poderoso já. Nesse nível aqui já. Vou ter que tacar uma bola de fogo lá porque ele saiu do debuff. Tão! Certo! Quero que você queira! Ficou! Ficou! Parece que é aqui Tem um casulo ali, mano Eu não consigo me mexer, cara Eu tomei teia, a aranha me prendeu Eu tomei teia, a aranha me prendeu Meu amigo Eu tomei teia, a aranha me prendeu 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 Aqui é o nosso trabalho Eu tomei teia, aranha me prendeu Eu tomei teia, aranha me prendeu Caramba, que aranha me prendeu Que aranha me prendeu Que aranha forte, velho Caramba, cara Acabou com todas as poções do grupo Essa emboscada aqui Essa emboscada aqui de aranha Eu não pude nem falar durante a luta Eu tomei, rapaz Pra conseguir lutar aqui, doido Vou te contar Vou te contar, mano Eu não vou mexer no jornal da branca Agora eu vou olhar aqui Porque eu to com medo de ficar preso aqui na quest E não conseguir pegar as coisas que tem pra pegar aqui Agora vamos ler Agora vamos ver o jornal dela aqui Ou tem... Pera aí, vamos ver aqui Vamos salvar aqui primeiro Talvez tenha um local pra gente olhar aqui Que não seja a... Parte da história Ah, aqui é saída Aqui é saída Aqui é saída Sai, sai da frente, caralho Cara, que loucura Esse ataque das aranhas, hein Vamos mexer no casulo aqui Coração do ferreiro Olha Resistência a fogo Não vou usar não, mas Talvez eu possa... Talvez eu ache alguma utilidade pra isso Soldiers' Helm É ruim Uma ataga Meu Deus do céu Só item genérico Vamos lá Vamos ler o jornal Parece que é o jornal de alguém Está coberto em... Está coberto, abatido e rasgado Pera aí Está coberto Está rasgado, mas parece intacto Enquanto você folheia por ele Pelas páginas, é... Dissecando as páginas Ou pelas páginas dissecadas A próxima pega a sua... A próxima, é... Consegue prender você Nós encontramos evidência hoje De que a forja, é... A bigorna do vazio Não foi construída em Orton Taig Nós vamos para o sul Para as trincheiras Para a trincheira dos mortos A bigorna está lá Em algum lugar Meus soldados me dizem Que eu sou louca É o jornal da branca, né? Então é ela Que eu sou louca, mas... A trincheira dos mortos Está cheia de dark spawns E vamos com certeza morrer Antes de encontrarmos a... A bigorna, né? Se encontrarmos Eu vou deixar isso aqui Em caso deles estarem corretos Se eu morrer nas trincheiras Talvez alguém possa passar Pelo meu corpo E recuperar a bigorna Porque ela permanece perdida Porque se ela permanecer perdida Todos nós Ficaremos perdidos Se eu não retornar E Ogren ainda estiver vivo Diga a ele Diga a ele Não O que eu tenho a dizer Eu direi para ele Eu mesma Isso é um adeus Caramba, doido Vamos ter que ir para lá Mas antes Eu acho que eu posso ir na cidade Não posso? Comprar poções E restocar Eu acho que é o que eu vou fazer É, mano The Dead Trenches Caramba É longe pra caramba Vamos em Osama Rapidão Estamos aqui Vamos vender umas paradas Vamos vender uns negócios Que a gente sabe Que não são bons Esse machado aqui é ruim Isso aqui é ruim Isso aqui é bom Essa adaga é ruim Essa adaga é ruim Dark Spawn Great Sword é ruim Spell Weaver é boa Fica Vende Dwarve Mace vende Dark Spawn Mace vende Diamond Mall Eu vou ficar com esse Diamond Mall Que ele é nível 7 Dark Spawn Short Ball É ruim As armas de Dark Spawn São todas horríveis, galera Vende esses cristais Armadura Dwarven Red Blá, blá, blá Vende isso aqui Tem coisa que eu vou só vender, cara Não dá pra ficar, não Essa luva é boa pra Morrigan Essa da aranha aqui Essa Silk Dwarven Armor Dwarven Helmet Olha, pro Ogren Talvez seja bom Esse set de anão aqui Mas acho que a Dwarven Heavy Armor É melhor, né Tem umas coisas aqui Que eu não posso vender Acho que eu vou vender Esse Long Runner aqui Deixa eu ver Eu não posso trocar a Leliana Pela Win Porque Acho que eu vendo esses livros aqui Songbook Vende essas merdas aqui Manuscrito Vende essa porra Vende Garnet Fluospark Malakita Topazio Safira Esmeralda Diamante Caramba É muita coisa Eu vou dar esses itens depois Pros personagens, né Item de Item que envolve Crafting de coisa Eu vou guardar Tomo da Isso aqui é pra O Guerreiro e Rogue Physical Technique Eu vou dar pra Leliana Isso aqui Eu tenho que usar Esse item aqui Cadê Leliana Pronto Ganhou uma habilidade A Leliana Vou vir aqui Eu posso Defensive Eu vou pegar isso aqui Pra poder pegar Master Archer Mais rápido Quando eu pegar Master Archer Com ela Ela vai dar muito mais ano Defensive Fire A gente nunca usa A gente nunca usa isso aqui Ela recebe bônus de defesa Mas a gente nunca usa isso Bom, eu preciso de Alquimia Poção Eu preciso comprar pó E um monte de coisa Pra fazer Poção Talvez eu tenha que voltar Mas como eu não vou voltar agora Eu vou falar com os personagens aqui Tipo a Filda Que é a mãe daquele cara Que a gente achou lá embaixo Eu vou falar que a gente achou O filho dela Tadinha Eu não esperava que você voltar Então Sim Ahn Sim Mas a senhora Pode não querer ouvir O que é isso? Ele está morto? Por favor Não me dorme Cara Cara Eu vou ter que falar a verdade Eu temo que Rook Ficou louco Depois de muito tempo Lá embaixo Ahn Confia em mim Ele precisa Ele precisa me Oh Ele deve estar tão preocupado Tão louco Eu te agradeço Por o que você fez Mesmo se você não pudesse Ficou mais Com mais Passe isso É o trabalho do meu irmão Caramba Olha A mãe A mãe Tancou a notícia Tancou bem a notícia De que o filho é louco Eu não achei Que foi tão ruim Assim dizer pra ela a verdade Ela tancou bem a notícia Interessante Vamos ver se esse cara Vende coisa boa Pra gente fazer poção Eu preciso de material Ele não tem material Aqui Tom of the Mortal Vessel Eu vou pegar isso aqui Esses tomos São úteis Pra gente poder Ganhar umas habilidades Novas no jogo Eu ganhei o que aqui Eu ganhei um ponto Pra colocar Legal Constituição Destreza Willpower Olha Eu vou colocar em vida Agora Por que não É Eu vou ter que Restocar as poções Galera A gente se vê Daqui a pouco Beleza Ui Simbora galera Eu comprei as poções Fiz aqui Sobrou ainda Pra fazer algumas poções Caso precise E é isso Vambora Ah eu troquei a espada Do meu personagem Pela Spellweaver né Ela vai ser mais útil Durante a batalha Porque ela dá regen A Starfang Eu vou guardar Pra outro personagem E eu encantei O machado Do Ogryn Com Paralisia E Spell Resistance né Porque ele é anão E Spell Resistance Pra ele é bom Vamos lá E Spell Resistance Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me derrubar, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a armadura da legião Vamos catar o set inteiro Da legião dos mortos aqui E vamos colocar Para o nosso anão utilizar Agora é para o nosso anão Agora é para cima ou para baixo? Esse lado aqui a gente não visitou Vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá Se tiver algo importante eu mostro Se não, eu não mostro Vamos checar o que tem aqui na porta Vai ter provavelmente uma emboscada Por isso que eu estou mostrando Vamos lá É óbvio Sempre tem uma emboscada Terremoto Não, não, não Para cá Para cá Ogryn Para cá Eu não consigo tarjetar Aqui, para cá Ninguém vai para o outro lado Não, para cá Terremoto aqui Vamos matar esses bichos aqui Opa Espera aí Vamos dar um stun Opa E aí E aí Opa E aí Aqui vai ter mais um set da legião, não vai? Se aqui tiver mais um set da legião, a gente monta o set todo aqui. Uma runa que aumenta o dano contra a Darkspawn. Ah, eu vou estar guardando essas runas aqui, galera. Provavelmente... Ah lá, botas da legião. Deixa eu ver. O que está faltando aqui para o set da legião ficar completo? Luva, bota. Ah, está faltando peitoral. Ah, não. Eu já tenho maluco. Estou com o set da legião completo. Só o elmo que não é da legião. Eu nem tenho um elmo. Eu nem tenho sequer um elmo para usar. Eu vou usar esse daqui mesmo. Caralho, olha o set do cara, doido. Muito foda. Beleza. Ah, bom. Eu não vou mostrar eu indo para o outro lado, tá? É... Eu vou vir direto para cá e é isso. Ui! Olha o cheiro na frente, velho. Ui! Ae, estamos de volta aqui. Na sala do... Que deu aquela merda toda. Cara, em pensar que esse local todo era uma cidade de anões, né? Os anões perderam... O primeiro dia eles vêm e encontram todo mundo. Que? Eu vou vir aqui. Alguém falou aqui, ô. Não sei se vocês ouviram. Entendi. Alguém, alguém. No segundo dia, eles nos atacaram e comem alguma coisa para comer. Que é isso, doido? No segundo dia, eles nos atacaram e comem outra coisa. É uma voz falando do que acontece. No segundo dia, ela escriação que nós ouvimos em nossos sonhos. É uma voz falando sobre um ritual do que os Darkspawns fazem com mulheres. Eles jogam sangue na boca delas. Morri, morri. Vai morrer todo mundo aqui. Meu irmão. Petrificado. Estunado. É uma voz falando do que os Darkspawns fazem com mulheres. É uma voz falando do que os Darkspawns fazem com mulheres. É uma voz falando do que os Darkspawns fazem com mulheres. É uma voz falando do que os Darkspawns fazem com mulheres. É uma voz falando do que os Darkspawns fazem com mulheres. É uma voz falando do que os Darkspawns fazem com mulheres. É uma voz falando do que os Darkspawns fazem com mulheres. É uma voz falando do que os Darkspawns fazem com mulheres. É uma voz falando do que os Darkspawns fazem com mulheres. É uma voz falando do que os Darkspawns fazem com mulheres. É uma voz falando do que os Darkspawns fazem com mulheres. É uma voz falando do que os Darkspawns fazem com mulheres. Cara Quase que eu fui Quase que eu morri aqui O bicho me prendeu O outro tacou relâmpago Quase que eu morri aqui, cara E aquela voz tava dizendo pra gente Algo como No primeiro dia eles arrastam uma menina Aí a gente ouve os gritos Dela, no segundo dia eles Arrastam outra, jogam Espirram alguma coisa dentro da boca dela Acho que os Dark Spawns Transformam As pessoas em Dark Spawns Também por outras Maneiras, né Puta merda No oitavo dia Ela foi violada No oitavo dia ela grita E devoura Meu Os Dark Spawns Eles engravidam as mulheres Aqui E ela E transformam ela numa Dark Spawn Também Provavelmente Então ela vai virando um bicho que nem eles Provavelmente É por isso que não tem mulheres Dark Spawn, né Só tem homens O primeiro dia eles arrastam Caramba! Vamos examinar ela de perto. Ela parece ter sofrido de uma febre muito alta, a pele dela tá pálida e ela tá coberta de manchas pretas. Essa é a corrupção. O que é esse canto? Eu tive que ver o que muda. Como você adorou isso? Como a Bronca adorou? Caramba! O que muda? O que eles tão fazendo? O que eles tão permitem fazer. O que eles pensam que eles precisam. E a Bronca, sua amadora e eu não podia lhe torná-la perdida. Mas não, ela não pode ser perdida. Não por o que ela fez. Não por o que ela se tornou. O que Bronca maluco, mano? O que Bronca fez, Hespit? O que ela fez? Eu... Eu não vou falar dela. O que ela fez. O que nós tínhamos. Eu não vou voltar. Eu não vou tornar o que eu vejo. Não Laren, não Bronca. Caramba! Ela correu? Ela correu, mano. Ela é uma sobrevivente do grupo da Branca que veio pra cá. O que ela tava falando, ela transformou em cantos toda a dor dela em versos pra que ficasse só fantasioso. Pra que ela não sofresse com a realidade do que acontece aqui. Meu amigo. Meu, meu irmão. Meu irmão. Os Dark Spawns, eles... Destroem as pessoas. Transforma... Ela se tornou obsesiva. Essa é a palavra, mas não é suficiente. A Branca, não havia nada em ela. Mas o Anvil. Caramba! Como que a Branca sobreviveu? Será que a Branca foi forçada... A passar pelo mesmo negócio? có puis... Tadinha... Ê, Liliana tá morta já. Não tem nem o que fazer aqui. Ué... Olha isso, cara. O bicho me deu três chifradas na cara, eu morri. Ele deu uma, duas, três. Os dois, né? E eu não consegui paralisar nenhum deles. Não consegui tacar nenhum debuff em nenhum deles. Vamos lá. Vamos tancar novamente. O certo é ir pra aquela porta ali, eu acho. Mas eu posso ir pro outro lado e explorar o outro lado também. Pronto. Ativei tudo que tinha que ativar, vamos lá. Eu tenho que explorar... Eles tentaram escapar, mas eles nos encontram. Eles nos levam todos. Eu posso te dar uma porta, para que você possa sair da minha casa? Eles tentaram escapar, mas todos eles foram pegos. Aparentemente, pelo que a mulher tá falando ali. Caramba, que bizarrice. Pra cá é uma porta que eu não sei pra onde vai dar. Essa ominous door aqui, porta estranha, eu não sei pra onde vai dar também. Tá, Liliana não abre. Tá, talvez eu tenha que explorar a parte daqui de baixo. Ou esse local me leve pra cá. Não sei. Vamos dar uma olhada. Se ele não levar, a gente vai ter que descer e explorar tudo de novo. Eita. Uma relíquia da Legião dos Mortos aqui. Deixa eu salvar. Não se sabe o que vai acontecer. Rapaz. É um santuário dos anões, dos espíritos. Ih, a pedra tem uma corrupção nela. Ok, só aquele que tá adornado pela Legião, no caso o Ogryn, consegue fazer o teste, né? Deixa eu ver. Yep. Só o Ogryn consegue fazer as coisas aqui. Porque ele tá com a armadura. Provavelmente é ele que vai ter que fazer. Vamos lá. Chave da Legião, Elmo da Legião. Peguei. Nossa, eu tô com um set todo, cara. Deixa eu ver aqui. É ele que vai ter que fazer? Ih, uma sombra, um bicho. Ferrou, maluco. Shale, vem pra cá. Ogryn. Não sei se é uma boa bufar, não. Ative essa merda aqui. E vamos bater nesse bicho aqui. Cara, o bicho não toma nenhuma skill, nenhuma paralisia, nada. Eu não consigo fazer nada com o bicho, cara. Não. Meu! O Golem vai morrer aqui, cara. O Golem tá com todos os debuffs que a gente pode imaginar aqui. Deixa eu me... Vou encher minha mana. Cura. É o único jeito aqui. Deixa eu ver como é que tá o Regen de Vida. Regen de Vida tá ok aqui. Ogryn precisa ajudar aqui. Senão a gente tá ferrado aqui. Talvez uma poção. Vamos usar uma poção grande aqui. E vamos tacar Regen nele de novo. É agora. Leliana fica fora. Pra não morrer. Tá ok. Caralho. Caralho, cara. Purificamos tudo aqui, né? E aí? Não tem loot? Não tem nada, não? A gente pegou a chave pra abrir aquele lugar lá. Provavelmente era isso. Beleza. A gente só purificou aqui os espíritos e a corrupção do lugar. Essa chave aqui abre a porta pra isso aqui. Mas o caminho certo Talvez Talvez seja do outro lado, né? Vamos fazer essa daqui da... Do sarcófago que é daqui da frente. Cara, que loucura, velho. É, basicamente a explicação é essa. Os homens, os arxpawns matam. As mulheres, eles transformam em... Em alguma coisa. Vamos salvar aqui. A qualquer... A qualquer passada que a gente dá é morte. Vamos pegar o que tem aqui. Caramba! Enquanto a mulher come... Aparentemente... Enquanto a mulher come, ela vira um dark spawn depois que ela tá infectada. Isso aqui a gente achou uma parada, uma linha... Isso prova que a linhagem da casta dos mortos... Pode liderar a legião... Pode transformar a legião dos mortos em uma forma de casta nobre. Ah! Tem que ser levado até o Shopperage, que seria aquele cara dos tapetes lá pra provar que é verdade. Ah, vamos vir aqui. Roros! Mãe! Brood Mother Maluco Maluco Isso é uma Brood Mother Isso aqui é o que acontece com as mulheres Caraca, doido Como é que mata isso? Tem que quebrar todos, cortar os tentáculos Eu tô sem mana Filha da mãe Eu não consigo acertar o tentáculo Ele entra na terra e depois volta Caramba, ela vomitou tudo na cara do nosso anão, velho Ela stunou todo mundo com o ataque dela Geral entrou Ficou geral em berserk ali Não Eu acabei tacando a bola de fogo no Shale ali Porque ele foi pra cima sem querer Ficou geral Ficou geral Ficou geral Ficou geral Que filha da mãe, cara. Não consigo castar as coisas nela. Que filha da mãe, cara. Que filha da mãe, cara. Que filha da mãe. Que filha da mãe. Meu amigo. Que filha da mãe. 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 filha da mãe. Que filha da mãe. Que filha da mãe. filha da mãe. Que filha da mãe. Que filha da mãe. Que filha da mãe. filha da mãe. Que filha da mãe. Que filha da mãe. Que filha da mãe. Filha da mãe. Obrigado.